Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começamos aqui invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrantina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria ler aqui para vocês um artigo que eu escrevi para o jornal mineiro Inconfidência. O Inconfidência é publicado por um grupo de militares da Reserva, encabeçado pelo Coronel Miggs, um grande amigo meu e um grande brasileiro. O artigo chama-se Os Homens Certos no Lugar Certo. Chamar o Sr. Tarso Genro de terrorista e mentiroso, como o fez o deputado Jair Bolsonaro no memorável dia 15 de maio, é uma simples questão de rigor histórico. Quanto ao primeiro desses qualificativos, o ministro, que participou ativamente de uma organização dedicada a atentados e homicídios, sob a desculpa de lutar contra uma ditadura que ele chamava de assassina, mas colocante a serviço de outra ditadura incomparavelmente mais assassina, continua alardeando sua fidelidade ao marxismo, doutrina explicitamente terrorista. Por definição, o porta-voz de uma doutrina terrorista é terrorista, mesmo depois que a idade e as circunstâncias o dispensaram da parte mais grosseira e suja do serviço. Se o Sr. Genro afirma que as práticas terroristas já não se justificam no presente quadro, é manifesto que tenha em vista a mera questão da oportunidade tática, excluindo, em limine, qualquer condenação moral ao terrorismo em si. E é igualmente claro que mesmo sua restrição tática só se aplica ao Brasil, não a outros países da América Latina. De vez que até o momento, nem ele, nem o governo que ele representa, nem o partido que os colocou no poder, abjuraram jamais da declaração de apoio aos métodos terroristas das Farc, assinada em 2002 no Foro de São Paulo pelo Sr. Lula da Silva. Declaração que para cúmulo de cinismo, rotulava de terrorista, isto sim, o combate movido contra a narco-guerrilha pelo exército da Colômbia. A qualificação de ex-terrorista que a mídia adotou para embelezar a folha corrida de indivíduos como o Sr. Genro é artificiosa e descabida como o seria a de ex-assassino. Uma organização terrorista, por definição, não se compõe só dos paus-mandados que colocam bombas em locais onde elas inevitavelmente matarão transiuntos inocentes. Nem só dos pistoleiros que armam tocaias para balear gente pelas costas. Nem só dos heróicos assaltantes que, de metralhador em punho, fazem tremer pálidas funcionárias de bancos. Uma organização terrorista é uma hierarquia camuflada e sutil que sobe desde esses bafons até os altos postos da administração, da mídia e da diplomacia, de onde se estende sobre ela o manto protetor das meias palavras e das desconversas, exatamente como os agentes políticos do Foro de São Paulo em Brasília fazem com as FARC, o MIR chileno e outras gangues de assassinos, sequestradores e narcotraficantes. Se um soldado é dispensado à batalha, mas removido para a posta administrativa, ele não foi para a reserva, está na ativa. Não é um ex-soldado, é um soldado. Se um terrorista já não tem de dar tiros e soltar bombas, mas continua mesclado à rede política que dá proteção ao terrorismo, não é um ex-terrorista, é um terrorista. Servindo ao governo do Foro de São Paulo, o Sr. Genro é uma das peças fundamentais da mais imensa máquina terrorista que já existiu no continente. É claro que, por dentro, ele se orgulha disso, desprezando e odiando aqueles que veem aí algum motivo de desonra. Quando ele foi obrigado a ouvir calado as palavras verazes do deputado Bolsonaro, foi de cabeça baixa, mas não de vergonha e sim de raiva, que ele se submeteu a esse humilhante ritual democrático, do qual, como membro ilustre da nomenclatura, estaria dispensado em Cuba ou na Coreia do Norte. E a raiva mal contida explodiu logo no dia seguinte, fazendo desabar sobre a pessoa do coronel brilhante Ustra todo o insaciável desejo de vingança, todo o ressentimento insano que os terroristas de Brasília têm contra os militares, que preferiam continuar servindo ao Brasil em vez de alistar-se nas tropas revolucionárias de Cuba. Quanto ao qualificativo de mentiroso, qual outro caberia ao representante de um governo que, tentando ceder um Estado inteiro da federação aos poderes internacionais, o faz não somente contornando como um ladrão furtivo a autoridade soberana do Congresso, mas usando como pretexto científico para a doação um laudo antropológico falso assinado com nomes de pessoas que nem mesmo sabiam da sua existência. O pronunciamento do deputado Bolsonaro só pecou por incompletude, que a brevidade explica. Primeiro, não é só o ministro Gerro que é terrorista e mentiroso. O governo Lula está repleto deles. Segundo, esses indivíduos não são só terroristas e mentirosos. São traidores do Brasil, mercadores da soberania nacional. Subiram ao poder para doar Roraima aos globalistas, a Petrobras à Bolívia, Itaipu ao Paraguai, as favelas do Rio às Farc, e por toda parte, terras produtivas à Via Campesina. Nenhum brasileiro lhes deve respeito. O simples fato de que alguém como o general Heleno, o deputado Bolsonaro, ou até um Zé Ninguém como eu, lhes dirigir a palavra, já é honra que não merece. Não digo que o lugar deles seja a cadeia onde há delinquentes recuperáveis. Nem o cemitério, onde repousam defuntos virtuosos. Nem o lixo, que pode ser reciclado. Não, não há no mundo espaço apropriado para eles. Talvez somente o inferno os abrigasse. Foi por isso que criaram o Foro de São Paulo. Cada um deles é agora o homem certo no lugar certo. Vou ler também aqui para vocês. Um artigo que escreveu para o Diário do Comércio, que eu não sei o dia certo que vai sair, o do Inconfidência sai na quinta-feira. Mas é uma questão que divulguei essa coisa, porque acho que Inconfidência é um jornal que tinha que ter mais destaque, é um jornal extremamente importante. É muito lido entre os militares da ativa e da reserva. E é um jornal verdadeiramente corajoso. Sempre tive a maior apreciação pelo Cornel Miggs e tenho cada vez mais. Agora vamos aqui. O artigo do Diário do Comércio chama-se A Escória do Mundo. E tem como epígrafe o verso de Frei Luiz de León. Quanto mais alto sube, barra a suelo. Quanto mais alto sobe, mais rápido cai. O artigo diz o seguinte. Vou resumir aqui umas verdades óbvias e bem provadas que uma desprezível convenção politicamente correta proíbe como indecentes. Todo comunista, sem exceção, é cúmplice de genocídio, é um criminoso, um acelerado, tanto mais desprovido de consciência moral, quanto mais imbuído da ilusão satânica da sua própria santidade. Nenhum comunista merece consideração, nenhum comunista é pessoa decente, nenhum comunista é digno de crédito. São todos, juntos com os nazistas e os terroristas islâmicos, a escória da espécie humana. Devemos respeitar seu direito à vida e à liberdade como respeitamos o dos cães e das lagartixas, mas não devemos lhes conceder nada mais que isso. E seu direito à vida cessa no instante em que atentam contra a vida alheia. Nos anos 60 e 70, a guerrilha brasileira não foi nenhuma epopeia libertária, foi uma extensão local da ditadura cubana, que àquela altura já tinha fuzilado pelo menos 17 mil pessoas e mantinha nos cães 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente. Número 50 vezes maior que o dos terroristas que passaram pela cadeia durante o nosso regime militar, distribuídos ao longo de duas décadas, nenhum por mais de dois anos. E isso num país de população 15 vezes maior que a de Cuba. Nossos terroristas recebiam dinheiro, armas e orientação do regime mais repressivo e assassino que já houve na América Latina. E ainda tinham o cinismo de apregoar que lutavam pela liberdade. Agora que estão no poder, enchem-se de verbas públicas e justificam a comedeira alegando que o Estado lhes deve reparações. O dinheiro do Estado é do povo brasileiro e o povo brasileiro não lhes deve nada. Eles é que devem aos filhos e netos daqueles que suas bombas aleijaram e seus tiros mataram. Pergunta aos cidadãos nas ruas O senhor, a senhora acham que tem uma dívida a pagar aos terroristas pelo simples fato de que a violência deles foi vencida pela violência policial? O senhor, a senhora acham justo que o Estado lhes arranque impostos para enriquecer aqueles que se acham vítimas injustiçadas porque o governo matou 300 deles enquanto eles só conseguiram coitadinhos, matar a metade disso? Façam uma consulta façam um plebiscito A nação inteira responderá com o mais eloquente não já ouvido no território nacional É claro que os crimes que esses bandidos cometeram não justificam nenhuma barbaridade que se tenha feito contra eles na cadeia mas justifica que estivessem na cadeia embora tenham ficado lá menos tempo do que mereciam E justifica que surpreendidos em flagrante delito e respondendo a bala fossem abatidos a bala Mas eles não acham isso Acham que foi um crime intolerável o Estado ter armado uma tocaia para matar o chefe deles Carlos Marighella confessadamente responsável por atentados que já tinham feito várias dezenas de vítimas inocentes Mas se ao contrário foi um ato de elevadíssima justiça a tocaia que eles montaram para assassinar diante da mulher e do filho pequeno um oficial americano a quem acusavam sem a mínima prova até hoje de dar aulas de tortura Durante a ditadura muitos direitistas e conservadores arriscaram vida bens e reputação para defender comunistas para abrigá-los em suas casas para enviá-los ao exterior antes que a polícia os pegasse Não há em toda a história do último século no Brasil ou no mundo exemplo de comunista que algum dia fizesse o mesmo por um direitista Sim, os comunistas são diferentes da humanidade normal São diferentes porque se acham diferentes São inferiores porque se acham superiores São escórias porque se acham como dizia Che Guevara o primeiro escalão da espécie humana Eles têm no seu próprio entender o monopólio do direito de matar Quando espalham bombas em lugares onde elas inevitavelmente atingirão pessoas inocentes acham que cumprem um dever sagrado Quando você atira no comunista armado antes que ele o mate você é um monstro fascista Por isso é que acham muito natural receber indenizações em vez de pagá-las às vítimas de seus crimes Quem pode esperar um debate político razoável com pessoas de mentalidade tão deformada tão manifestamente sociopática Um comunista honesto Um comunista honrado Um comunista bom Um comunista que por princípio diga a verdade contra o partido Um comunista que sobrepõe aos interesses da sua maldita revolução o direito de seus adversários à vida e à liberdade Um comunista sem ódio insano no coração e ambições megalômanas na cabeça é uma roda triangular um elefante com asas uma pedra que fala um leão que pia em vez de rogir e só come alface Não existiu jamais Não existiu hoje Não existirá nunca Então vamos lá Aqui o Felipe Tavares conta que ele leu recomendação que a minha esposa fez para ele o livro do meu amigo Cliff Kincaid Global Bondage é o livro sobre a ONU É um livro que do meu modéstia todo mundo deveria ler Um dos livros mais bem informados sobre esses planos de transformar um governo mundial Planos que já não são planos planos que já estão em avançadíssimo estágio de implementação Planos que em vez de eles não jamais escondem que já foram discutidos até na Assembleia Geral sobre os quais já emitiram uma infinidade de documentos e que quando a gente menciona isso os idiotas ainda respondem Ah, essa é a teoria da conspiração Quer dizer, olha esse negócio de você usar esses estereótipos Quer dizer, o estereótipo contra fatos é uma coisa que só mesmo um filho da puta faz Mas é um negócio a gente não devia admitir a gente devia bater no negro que faz isso Porque a hora falar debate debate de ideias é uma coisa mas agora a gente trapaça a vigarice é outra completamente diferente Quer dizer, quando você está querendo discutir a coisa seriamente falando o que você sabe e esperando ouvir alguma coisa inteligente porque o debate às vezes existe o debate não existe para você vencer o outro O debate existe para os dois aprenderam uma coisa O debate é a técnica dialética é a arte a arte da busca da verdade Eu se eu negue o que eu estou discutindo me convencer de uma coisa mostrar que aquilo é certo eu vou aderir eu não tenho a menor dúvida em concordar com o negro ter razão isso não é nenhum problema não é nenhuma humilhação agora no Brasil parece que isso é mais intolerável humilhação é você ter que concordar com o negro você tem que discordar tem que protestar tem que se sentir acusado aquado reagir sempre com quatro pernas na mão é o que todo mundo faz então como que a gente vai conviver com pessoas que entendem por debate esse tipo de reação acabou o diálogo não tem não tem confrontação de ideias não tem nada tem só vamos dizer um tentando explicar alguma coisa e o outro tentando trapacear então aí o negócio é dar uma porrada logo se estiver à distância você manda tomar no cu se estiver perto você desce a mão é a coisa coisa mais certa e esses caras que eram sempre espertinhos o meu filho eu ensinava porque os caras na escola eles sozinhos eram de trouxa ele dizia para que eu faço eu digo por dias das dúvidas você desce a mão porque se você tentar ser mais esperto mais malicioso que ele você não vai conseguir então se você está vendo que o senhor está com treta não vai discutir com ele não não tenta mostrar que você é mais esperto não precisa ser mais esperto é só descer a mão e pronto para que ser esperto agora se estiver à distância você pelo menos manda o nego tomar no cu ou então se estiver numa circunstância assim vamos ver que você está num jantar elegante uma festa um cara mais importante um quatrocentão não fica bem você bater no cara então você manda tomar no cu está certo agora o livro do Cliff Kincaid Global Bondage eu realmente recomendo e o Felipe pergunta ele estava me perguntando se a ONU já teve alguma razão de ser a ONU foi concebida já desde o início com o projeto de tornar-se governo global isso só entrou na pauta dela digamos entre 15 e 20 anos para cá quer dizer na pauta oficial está certo mas a ONU sempre foi desde o início um instrumento sobretudo da União Soviética não pode esquecer que a influência tremenda que os comunistas tiveram na fundação da ONU para eles era uma coisa importantíssima mas não era só os comunistas globalistas em geral que estavam metidos isso aí utilidade mesmo olha eu acho que não tem utilidade nenhuma a não ser essa se você considerar que isso é uma utilidade pode ser vamos ver o que mais temos aqui aqui o Tiago Tondinelli me avisa um negócio meio terrível aqui ele diz no seu livro sobre a história o senhor comenta que Santo Tomás de Aquino também propõe a questão da gradação entre os discursos aristotélicos contudo na nota de rodapé está que tal ideia de Santo Tomás confere com a questão número 1 não achei a correspondência onde está exatamente essa questão de Santo Tomás eu estou vendo então que eu botei ali o lugar fiz a citação no lugar errado porque é manifesto que Santo Tomás de Aquino fala disso ele fala da gradação dos argumentos mais convincentes para os menos convincentes dos argumentos mais fortes para os mais fracos então o argumento mais forte segundo ele seria demonstração lógica abaixo dele você tem a confrontação dialética abaixo você tem a persuasão retórica e por fim você tem a imaginação poética quer dizer eu ali observo que essa gradação ela realmente existe Santo Tomás tem razão esses quatro argumentos que vão do mais probante essa gradação do mais probante para o menos probante ela existe porém o objetivo dos discursos que não são o discurso lógico não é a prova o objetivo da dialética é a descoberta não a prova do retórico também o retórico não quer provar nada ele só quer obter um certo resultado ele quer convencer você mas não provar e o discurso poético muito menos então embora enfocando os quatro discursos como se fossem modos de prova o que não é muito pesado o fato é que Santo Tomás de Aquino pegou a existência dos quatro discursos em Aristóteles ele pegou de uma maneira claríssima ele não aprofundou a questão mas que ele pegou pegou do mesmo modo que isso aí também uma observação também muito breve estava em Avicena só que eles vão dizer aqueles paragrafos preciosos que às vezes estão perdidos no meio de uma obra gigantesca como a de Santo Tomás de Aquino ou de Avicena e foi justamente partindo dessas dicas que uma eu vi em Avicena e outra Santo Tomás de Aquino eu acho que foi o primeiro neguinho na história que perguntou mas do que que eles estão falando o que que é isso que negócio de quatro quatro argumentos é esse agora se eu botei a citação o lugar errado é um problema eu tenho que corrigir numa próxima edição eu vou verificar isso aqui Tiago obrigado por você ter me avisado e eu não tive tempo de conferir para ver onde é mas eu vou conferir e num dos próximos programas eu fiz olha se não está no lugar que eu citei lá no livro está em tal qual está em tal qual lugar é muito importante que os leitores do meu livro aqueles que queiram aprofundar o assunto leiam diretamente essas fontes que foram citadas esse negócio dos quatro discursos eu acho que é uma das coisas mais sérias eu acho que é a base da compreensão do pensamento de Aristóteles se você não entende isso aí você perdeu a estrutura do pensamento de Aristóteles mesmo porque uma característica de Aristóteles que embora ele seja o fundador da lógica ele raramente usa a demonstração lógica por que que ele usa? porque a demonstração lógica só serve ao que você já sabe você já tem todas as premissas então você faz a demonstração lógica agora se você não tem as premissas o problema é você descobrir as premissas como é que você descobre? bom você descobre por investigação dialética confrontação dialética de hipótese eu digo bom mas de onde você tirou as hipóteses? você tirou de uma discussão pública já existente isso aí você tirou da retórica e como é que essas coisas entraram na discussão pública? entraram porque veio da imaginação tá certo? então na verdade o processo da investigação todo vem desde o discurso poético até a demonstração lógica final tá certo? então essa onde a unidade dos quatro discursos nos quais eu vejo uma unidade continuidade como eu uso a imagem da árvore que vai desde a raiz até as folhas e frutos e não em termos de oposição como ouvia por exemplo Charles Percy Snow no livro As Duas Culturas ou como ouvia o próprio Chaim Perlman eles falam muito de oposição não tem oposição nenhuma eu duvido que tenha algum neguinho que possa raciocinar logicamente sem ter feito alguma confrontação dialética pelo menos na sua própria cabeça e algum outro que tenha feito a confrontação dialética sem puxá-la de uma disputa retórica já existente e de alguém que tenha uma disputa retórica que tenha aparecido diretamente como disputa retórica e não como mera imaginação do possível então isso é uma perfeita continuidade dos quatro o investigador na verdade deve se esforçar para dominar os quatro tem muita coisa que eu falo que as pessoas não entendem na hora porque não pega exatamente o nível de discurso em que eu estou falando aqui no entanto deveria estar muito claro se eu estou dando uma sugestão poética se eu estou fazendo prestação retórica se eu estou colocando uma disputa uma confrontação dialética ou se eu estou dando uma demonstração lógica aqui o Jefferson Bitancur me escreve sobre a decadência dos valores morais nobreza sabedoria beleza são palavras que são usadas pela esquerda para gerar luta de classe não seriam os artistas e os principais causadores da deturpação moral que deixam o brasileiro como cego para a beleza mas não tem a menor dúvida Jefferson não tem a menor dúvida o que você chama de artista brasileiro é um bando de picareta filha da puta farsante incapaz você está entendendo quer junto uma patotinha que não sabe fazer nada está entendendo e tomam posse de órgãos como Embrafilme universidade etc e se aplaudem uns aos outros cada um diz que o outro é gênio e a plateia em volta escuta aqueles caras falando aquelas coisas que existe vê o filme que eles fizeram ler o livro e ver que o filme é uma merda mas está todo mundo dizendo que é coisa de gênio você fica inibido eu também quando era jovem também ficava inibido falava não tem aquilo ver esse filme do do Robert Rocha tem que achar genial toda essa coisa com o tempo que eu fui estudar mais e vi que aqueles caras eles não sabiam fazer um anúncio de televisão simplesmente não dominava a arte cinematográfica nem de longe nem de longe oi peraí tem alguém na linha quem é alô alô eu acho que caiu a ligação alô não estou ouvindo nada então continuando aqui com o meu com o meu raciocínio então não tendo nenhuma ação de beleza eles fizeram uma estética da feiura para justificar mas isso aí é que nem o sujeito que diz olha briguei com fulano fui lá meti a cara na mão dele você está invertendo a frase tentando inverter a realidade o negócio é feio é feio o que é ruim é ruim o que é uma merda é uma merda agora vocês dizem não, não é uma merda é a estética da merda bela desculpa que você arrumou naquela época eu me deixava enganar por essas coisas e eu achava que se eu fosse dizer que aquilo tudo era muito ruim muito feio eles iam dizer que eu era um filisteu que eu era um grosseiro um burguês sem sensibilidade etc, etc mas hoje eu sei quem não tinha sensibilidade era eles por quê? porque eu continuei estudando continuei assistindo filme eu sei o que é um filme hoje os caras não sabiam cinema novo inteirinho é uma merda pode jogar tudo no lixo oi quem está na linha? oi professor Olavo eu professor Olavo eu boa noite Gomes de Piracicaba como vai? quem é? Gomes Gomes de Piracicaba tudo bem? tudo bem e senhora? tudo em ordem o senhor está aproveitando o gancho aí eu eu assisti essa semana aquele filme do Michael Tiras em Columbine o senhor assistiu o filme e qual a opinião a respeito? eu assisti 15 minutos o filme não aguentei ver mais agora o filme é tudo mentira é porque ele compara com a ele compara com o Canadá né? ele pega o negócio que tinha perto da 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 fábrica de arma a senhora que foi a presença da fábrica de arma que influenciou os meninos é a Lockheed não era fábrica de arma merda nenhuma era fábrica sei lá de transito ou qualquer coisa assim o senhor mentirou outra coisa os meninos que fizeram aquele massacre lá em Columbine os primeiros os dois eram homossexuais é proibido mencionar você que só não mata ninguém você sabe o maior viado da paróquia se ele matou alguém se transforma automaticamente em machão na mídia em segundo lugar os meninos tinham feito na véspera fizeram um vídeo dizendo que eles odiavam o cristianismo e que precisavam matar tudo quanto é cristão no dia seguinte eles invadam a escola e saem matando agora não pode dizer que foi um massacre de cristãos que foi uma coisa antireligiosa isso não pode então o Michael Moore escondeu tudo isso e deu outra interpretação se Michael Moore é um vigiarista olha se eu encontrar esse sujeito na rua eu pretendo dar-lhe um soco no nariz você está entendendo se abrir a boca encontrar o Michael Moore o sujeito abrir a boca para falar comigo para falar bom dia dou-lhe um soco no nariz uma coisa que eu achei interessante é que ele dá os números dos assassinatos por arma de fogo nos Estados Unidos no ano de 2000 que foram de 11 mil assassinatos por arma de fogo hoje nós temos no Brasil quase que quatro vezes isso pois é exatamente o que me assustou e ninguém fala nada né professor aqui na Virgínia todo mundo tem arma de fogo mas todo mundo tem no mínimo uma todo mundo você pega tem a velhinha que mora aqui na minha frente é misteiro a velhinha está armada até o dedo parte da cultura todo mundo aqui tem e sabe o que acontece aqui? nada nada o acontecimento mais emocionante que tem aqui é a chegada do correio está entendendo? ou então ou então o cachorro saiu correndo atrás de um coelhinho pronto é isso aí é um drama está entendendo? então aqui é o lugar mais pacífico do mundo e está todo mundo armado agora na Inglaterra os caras proibiram as armas o número de homicídios quadruplicou ao longo dos últimos quadruplicou e os caras que inventam essas coisas eles sabem que vai ser eles querem isso mesmo nós estamos assistindo atualmente uma obra planejada de divisão da sociedade de criação do caos de atomização da sociedade isso é ser olha qualquer processo de tomada do poder é sempre assim você primeiro tem que atomizar esfarelar a sociedade para você eliminar os poderes intermediários então só sobra um poder lá em cima separado dos caras de baixo por uma distância infinita quer dizer você eliminando os poderes intermediários o cidadão fica inerme ele é obrigado a aceitar o que vem de cima porque ele não tem canais para reagir é o que se faz hoje então a atomização da sociedade a divisão é jogar as pessoas umas contra as outras joga o homem contra a mulher branco contra preto preto contra branco o nacional contra o estrangeiro o fumante contra o não fumante o viado contra o machista o machista contra o viado antigamente conviviam bem eu lembro quando comecei a trabalhar no jornal metade era machista não metade não tinha tanto viado assim 10% de viado e se dava muito bem a gente fazia piada ninguém levava nada mal fazia piada com os viados os viados faziam piada com a gente e era tudo amigo agora não pode mais agora não pode mais conversar um com o outro é verdade colocar obstáculos na convivência humana o fumante o fumante o pessoal um fumar por exemplo você estava em uma mesa e tinha alguém ali sei lá tinha uma velhinha a velhinha está passando mal você para de fumar é uma coisa mais normal do mundo então você também se está em um lugar muito fechado pequeno você não vai puxar um cigarro ali ninguém faz isso você está em um hospital não vai andar na igreja não vai fumar na igreja todo mundo sabia disso é uma coisa que bastava normas implícitas normas tácitas de educação bastava para controlar a situação agora o governo o senhor acredita desculpa professor o senhor pode jogar as pessoas umas contra as outras diga desculpa continuando nessa mesma linha esse filme o último filme do Michael Moore que tem a participação do Noam Chomsky Noam Chomsky é considerado no Brasil o maior intelectual do momento um é uma puta e o outro é o dono do puteiro ele fala esse filme A Corporação exatamente vai de encontro ao domínio das corporações pelas nações eu não sei se o senhor assistiu esse filme a ideia esses caras falam mal de corporação tudo isso aí é hipocrisia porque esses caras são sustentados pelas grandes corporações através das fundações se não existisse fundação forte fundação Rockefeller a gente não estaria livre desses filhos das putas há muito tempo e eles recebem dinheiro e enxucuta de dinheiro das corporações e daí sai na rua as corporações é que o Michael Moore falando mal lá da firma e ele mesmo tem ações da firma isso tudo é um bando de hipócritas não pode levar a sério esse cara jamais ora bicho eu não posso dizer que comunista boa é comunista morto porque depois de morto continua tão filho da puta quanto antes você está entendendo isso não presta nem quando nasce nem depois que morre melhor coisa com esses caras nem matar os filhos das putas adianta porque se você vai tentar vencer os caras na base da repressão da violência sabe o que acontece como nós somos pessoas humanas não somos que nem eles você dá três tiros nos filhos das putas daí você fica com dó que nem os milicos ficaram botaram os comunistas a cadeia depois ficaram com dó coitadinho vamos dar anistia para eles chama todos os filhos das putas de volta o que eles estão fazendo com o país você está entendendo então o que a gente tem que fazer com esses caras não é perseguir não nem botar na cadeia a gente tem que desmoralizar desmoralizar expor ao ridículo botar os caras abaixo de bosta fazer com que as pessoas apontem eles nas ruas o menino diz a mamãe está vendo aquele fila puta ali aquele é comunista o dia que acontecer isso nós temos que criar vamos dizer o horror da sociedade por esses caras nós temos que mostrar que essas pessoas não são normais que são pessoas de mentalidade sociopática pessoas perigosas desprezíveis que não devem ser aceitas num ambiente decente porque tem essa maldita burguesia de São Paulo não dão uma festa que não convida 20, 30 comunistas para fingir que é olha como eu sou tolerante como eu sou bondoso e os comunistas são muito inteligentes como o Roberto Marinho que dizia sem jornal sem comunista não se faz jornal mentira mentira comunista olha eu tenho 40 anos de jornalismo nas costas sabe para que serve comunista para levar o jornal a falência isso é o que eles fazem para tomar um jornal levar a firma a falência e ainda falar mal do dono é isso que serve então o Globo tomaram o comunismo e cospe na memória do próprio Roberto Marinho é verdade mas o comunismo não é nenhum eu não tenho amigo comunista não quero amizade com nenhum comunista pode ter amigo viado puta bandido traficante você está entendendo proxeneta mas comunista não ok professor foi um prazer falar com o senhor muito queria uma referência de um programa que o senhor fez a respeito de uma não sei se é de um link a respeito de que o senhor comentou que deveria-se investir na educação na classe dominante porque é desperdício de dinheiro eu não lembro onde é que está isso mas vou resumir aqui olha eu estou procurando essa matéria que eu tenho uma reunião para fazer e eu falei puxa vida seria uma ótima matéria eduque os mais no Brasil eles querem começar a educação educando o povo inteiro não dá tem que educar os professores primeiro exato eu penso se faz assim qualquer país do mundo você vê a Europa teve as grandes universidades antes de ter a educação popular gratuita para todos foi através das universidades que você vai criando a elite que aos poucos você vai podendo expandir aquilo para chegar a todo mundo agora vamos educar o povo inteiro é mentira porque você não tem pessoas que possam educar você tem professor que nem esse professor Carlão esse cara que fica dando pulo que nem idiota lá e brincando de Al-Qaeda dizer que isso é um professor porra meu Deus do céu isso é melhor dizer que confundir um prato de comida com um pinico cheio de merda não é possível confundir esse cara não é professor nada isso é um vigarista é um vigarista tinha que levar um pontapé no meio do cu isso é que tinha que levar alô professor diga então o senhor não tem essa matéria no site do senhor não né eu tenho aquelas outras que o senhor já me indicou eu não lembro onde está faz um favorzinho me escreve um e-mail que eu procuro o link e passo para você o tópico o tópico do assunto o senhor lembra o nome lembro perfeitamente me passa um e-mail para olava arroba olavadecarvalho.org e eu te passo o e-mail com o link ok então ok bom dia né professor ainda é dia ainda é dia aqui agora tem até um grande abraço um grande abraço quando vier Piracicaba vamos comer um peixe lá na rua do porto vamos embora peixe do mato grosso porque aqui não tem mais peixe abraço professor abraço tudo de bom até logo tchau até logo agora aqui o Cássio Garcês me passou aqui um link que me deixou de cabelo em pé ele diz tenho convicção de que todo esse ruído acerca dos povos indígenas é criado por entidades internacionais em especial Unesco hoje por birra resolvi olhar com maior atenção a tal reserva raposo do sol e para mim é surpresa todas as informações para desacreditar por completo essa iniciativa estão escancaradas no site olha vocês vão lá e deem uma olhada é o conselho indigenista de Roraima então www.circir.org.br vocês vão lá e leiam a parte das parcerias parceria ao mundo tudo quanto é organização globalista fundação bilionária tá certo bancos internacionais é o poder internacional inteirinho está lá em Roraima e dizem que é para os índios e de uma pinóia ali tem meia dúzia para cada índio que tem ali tem 100 funcionários de ONG funcionários da ONU da UNESCO dos bancos é uma coisa horrorosa isso é o maior fraude quem inventou essa coisa devia estar na cana e mais ainda esse pessoal que apresentou esse laudo antropológico assinado por um sujeito que era quem que o cara era nem um porteiro sei lá ah é é tá lá assinatura fulano de tal antropólogo apareceu o negro pô não sou antropólogo não eu sou motorista porra caralho chama o alborguete só o alborguete eu não consigo tá entendendo quer dizer uma coisa dessa é para você ter aqueles ataques de loucura com o alborguete tem isso aí esborrando a parede tá entendendo porque é uma coisa que você não pode admitir agora tem que ser educado para falar uma coisa dessa olha aqui o Tarso Gerro vai tomar no olho do seu cu pega esse relatório e enfia no rabo no rabo do presidente vocês tinham que estar na cadeia dos vagabundos uma coisa dessa em qualquer país do mundo dá impeachment na hora imagina aqui nos Estados Unidos o George Bush inventa vamos pôr o seguinte o George Bush inventa aqui nós vamos aqui dar o estado do Texas para o México tá certo porque lá tem muito índio mexicano tá aqui fizemos uma pesquisa antropológica lá só dá mexicano tá certo e tá aqui daí quando você vai ver que assinou o laudo é o motorista do George Bush você imagina acontecer um treco desse aqui o George Bush não fica naquela cadeira presidencial por mais de cinco minutos né você imagina lá o Sarkozy fazer isso né qualquer país do mundo isso não acontece agora no Brasil as pessoas estão acovardadas estão desfibradas e quando elas veem uma coisa dessas uma fraude vagabunda dessa aí ainda tem que falar com respeito você vê quando o Bolsonaro chamou o Tarso Gênero de terrorista e mentiroso o presidente da sessão diz o senhor modere a sua linguagem vai dar a sua linguagem caralho queria eu estar lá no lugar do Bolsonaro você modere a linguagem caralho seu filho de uma puta eu tô aqui falando de crimes eu não tô brincando quer dizer o negro falsifica um laudo pra entregar o estado inteiro da federação pra estrangeiro e ainda quer me enganar com isso quer que ser tratado com respeito cara porra o que que é isso o brasileiro já perdeu a medida das coisas se acostumou tanto com o absurdo você tá entendendo se acostumou tanto a ser vamos dizer roubado surrado espancado estuprado que agora já você tá lá sentado a piroca de rinoceronte e não pode dizer ai você começa a dizer ai o rinoceronte desmodéria é a sua linguagem porra o que que é isso porra olha aqui o ministério o que que é isso porra, esses casos todos de gente que diz que foi torturado isso aí nunca foi averiguado sabe como é que é, a palavra de um chega lá, Zezinho e Manezinho daí o homem da comissão de anistia pergunta Zezinho, você disse que foi torturado, qual é a sua testemunha? é o Manezinho Manezinho, você disse que foi torturado, qual é a sua testemunha? é o Zezinho pronto, e daí eles dividem a indenização, porra eles que é essa comissão de tortura de comissão de anistia devia estar tudo na cadeia, porra porra, porque essa brincadeira já passou dos 4 bilhões de reais oh, Ciro Gomes, Ciro Gomes aí debate com o outro lado não tem nenhuma despesa superior a 1 bilhão que a gente possa cortar, tem aí 4 bilhão Ciro Gomes, vai mentir na puta que é o pariu tem mais alguém na linha aí quem é? o professor Olava, é Luiz quem é? Luiz fala mais alto, Luiz Luiz, estava muito bom eu queria retomar o programa anterior diga você estava falando sobre o René Guenon diga dizendo que alguns livros são confusos e outros livros são mais são mais, vamos dizer mais fáceis, né? aham só teria citar alguns livros que que poderiam ser mais ser mais fáceis para quem não tem muita olha, ele tem um para ter uma ideia do que que fez esse cidadão o René Guenon tem um livro do autor francês chamado Paul Serrant S-E-R-A-N-T é uma boa introdução aí ao René Guenon mas de qualquer modo essa questão é muitíssimo complicada porque quando você entra nisso o René Guenon não tem estudiosos ele só tem adeptos e inimigos quando tem o único sujeito que não está nem a favor nem contra do Guenon sou eu porque eu estudei Guenon muito eu li toda a obra do Guenon cada linha que o sujeito escreveu eu li e li no mínimo no mínimo por baixo 40 estudos a respeito sem contar os livros principais dos discípulos e continuadores como o C.E.E.C.E.N-A-F Michel Balsan eu li tudo que tinha tudo, tudo, tudo fiz tudo esta coisa há mais de 30 anos daí eu cheguei à conclusão de que afinal no fim das contas o René Guenon foi uma das forças que impulsionaram esta invasão islâmica no ocidente daí eu disse isso o que aconteceu essa cambada de puxa saco o René Guenon não, você está acusando o René Guenon eu respondi com uma histeria não estou acusando nem defendendo estou dizendo aqui uma realidade histórica quer dizer, esse assunto é muito complicado é desse assunto que as pessoas ficam loucas porque existe muito partidarismo muito emocionalismo barato entendeu e não é um assunto não é um assunto fácil não mas o livro do Paulo Serrano pode te ajudar peraí, tem mais alguém na linha alô alô Olavo sim alô Olavo eu está me ouvindo bem Olavo perfeitamente quem está falando aqui é o Rui do Rio de Janeiro Rui, tudo bem tudo bom Olavo na verdade primeiro eu quero agradecer pelas dicas dos livros que você tem dado no seu programa no seu site também tem aqueles livros aquela matéria sua antiga livros que fizeram a minha cabeça eu tenho ali comprado alguns livros ali e eu estou tentando me dar uma nova formação clássica de leitura e agradeço a você pela dica de todos esses livros que você recomenda é um jeito de procurar educação na Universidade Brasileira você não obtém nada cada um tem que se dirigir isso é perfeito Olavo e outro motivo que eu estou ligando na verdade não sei se você já percebeu o blog Talk Radio ele inaugurou um novo sistema novo da gente falar com você e eu estou fazendo uma ligação eu estou ligando a sua a sua a sua está chegando toda picotada aqui o som está muito ruim ok ok eu vou desligar então você pode repetir a última frase por favor é o blog Talk Radio que você transmite aí inaugurou um sistema chamado Click to Talk Click to Talk então a gente não precisa mais fazer uma ligação internacional a gente liga normalmente como se estivesse falando assim de um MSN com você e eu estou fazendo esse teste aí esqueci de avisar vocês disso aí tem isso mesmo eu esqueci eu estou falando não não tem problema é porque eu sou um meio interessado nessas coisas de tecnologia e percebi isso aí eu estou testando para ver se a ligação está saindo boa é não o Alan Levi o diretor do do blog Talk Radio me mandou um aviso sobre isso aí e eu esqueci de passar o aviso mas muito bem lembrado muito obrigado serviço basta a pessoa é a pessoa tem a cada charada no blog Talk Radio tem que ter um cadastro né tem que ter alogado tem que ter o blog né e na hora do programa basta o programa lá click to talk click ali vai guindo as instruções e aí a gente tem o desejo de falar com vocês obrigado pela ação e boa noite para o programa aí boa noite para vocês muito obrigado um abração um abraço tem mais alguém aí então diga alô alô olavo sim o vitor de bosta como vai vitor tudo bem joinha eu vou aproveitar que o senhor falou do do alborguete tem mais uma frase dele que é um chabão muito conhecido que é tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo e realmente pinta a bunda do povo brasileiro é o pissol é verdade e a minha pergunta é quanto eu já li eu já vi vários dos seus posts na internet no youtube falando sobre o rapaz citou a educação das classes das classes não dominantes das classes das elites né mas eu acho que o problema é o seguinte tem tanta propaganda comunista no nosso país principalmente das emissoras mais na globo não sei se é recorde a mesma coisa mas eu quero dizer qual que é a solução para o Brasil porque eu estou esperando a hora de uns militares aí que já estão de saco cheio desse negócio de comunismo que eram ditadores de torturadores do que lá começar a pegar uma metralhadora começar a pegar roubar um canhão no quartel e começar alguma coisa para ver se acaba com essa com essa loucura eu não acredito que eles façam nada por quê? porque houve um longo trabalho de desmoralização de debilitação das forças armadas a oficialidade hoje embora tenha muita gente boa não tem mais aquela liderança que tinha 30, 40 anos atrás e além disso as forças armadas elas não podem ter iniciativa própria as forças armadas só intervêm quando a sociedade civil pede mas os órgãos comunistas foram espertos eles tomaram primeiro todos os órgãos da sociedade civil então as forças armadas não podem intervir não podem dar um golpe elas só podem intervir para restaurar a ordem constitucional quando ela foi quebrada como foi quebrada pelo João Goulart quer dizer o João Goulart estava incitando os sargentos a revolução armada o presidente da república fazendo isso então é claro que a ordem constitucional foi quebrada é claro que o filho da puta tem que ir para a cadeia certo lugar João Goulart na cadeia não é no exílio não porque ele saiu correndo do Brasil foi para o Uruguai onde ele tinha uma fazenda monstro curtir lá a sua riqueza os milicos foram bondosos deixaram o cara sair não devia deixar não devia estar na cadeia até hoje só por ter falado isso o presidente da república não pode pregar a quebra da hierarquia militar dessa maneira como ele fez naquela época era quando o Luiz Carlos Prestes no discurso dele no Maracanã disse estamos no poder estamos no poder foram tirados de lá em 24 horas sem um tiro porque comunista é cagão presta atenção eu conheço essa cambada eles ficam valentes quando tem no mínimo cem contra um com cem ainda não dá com cem cento e um agora estamos em maioria é cem mais um são tudo assim você não vê aquele merda daquele quartinho de morais que eu escrevi um artigo repetindo o que ele disse dele mesmo foi calodeado foi calodeado o que ele faz o que ele fez escreveu um artigo para responder ao meu não chamou mil e quinhentos caras para se proteger em base de mil e quinhentos é um cagão você está entendendo? mentirou um cagão e são todos assim no dia 31 de março a primeira de abril está certo? eu era estudante na época a gente saiu para a rua procurando as lideranças esquerdistas para saber qual é a orientação que devemos fazer sabe onde estavam as lideranças esquerdistas estavam tudo nas embaixadas tinham fugido todos de medo depois de botar do banco é que são heróis você tem algum heroísmo você pegar uma metrador e encostar na cara do caixa do banco e dizer me dá o dinheiro aí ter heroísmo você fazer tocar é para matar o capitão Chandler pelas costas isso é um bando de cagão porra e é por isso que estão ressentidos porque eles sabem que não vale nada quer dizer mil desses comunistas comparado com um oficial das nossas forças armadas é nada e por isso mesmo eles estão há 30 anos boicotando sabe, dividindo forças armadas sonegando a guerra para enfraquecer fazendo tudo para desmoralizar e ao mesmo tempo puxa o saco quer dizer por um lado desce o pau por outro puxa o saco tá entendendo as forças armadas estão muito como é que diz esfareladas hoje não acredito que façam nada não aí é o seguinte a solução é a solução individual é você dar no pé saia nós já fizemos isso a minha família todinha fez isso você já fez então se você puder trazer mais brasileiros de lá traga eu trouxe minha esposa agora então então traga mulher filho mãe tio sobrinho papagaio todo mundo tiver o cachorro eu trouxe três cachorros eu não ia deixar os cachorros aí não só mais uma pergunta já que o senhor falou de comunistas contra o tem que ter mais de cem de mil fizeram ataque aos camisas verdes em trinta acho que foi em trinta não sei se foi em trinta e dois em trinta e sete o que o senhor acha sobre os integralistas olha eu acho que eram uns caras idealistas malucos eu acho o Plínio Salgado era um bom sujeito mas eu acho que ele tinha que ir 12 as ideias do cara eram muito esquisitas era uma boa pessoa muito boa pessoa e nunca nunca teve nada de nazista o Plínio Salgado é uma coisa que ninguém sabe quando começou a perseguição dos judeus na Alemanha você sabe qual foi um dos primeiros políticos do mundo a escrever para o governo alemão para protestar foi o Plínio Salgado é verdade e como é que vai dizer que o sujeito é fascista perigoso truculento truculento é a mãe desses caras é a máquina do propagandista nunca fez mal a mosca agora tinha umas ideias aquelas ideias corporativas e também aquela coisa verde amarela tudo aquilo eu acho uma pataquada mas moralmente não se pode falar mal dele não ok obrigado obrigado eu o Plínio Salgado estava aí protestando contra a perseguição aos judeus na mesma época que os partidos comunistas do mundo estavam todos boicotando a Inglaterra começou a guerra só a Alemanha contra a Inglaterra só a Inglaterra estava ali resistindo aqui nos Estados Unidos os comunistas faziam greve no porto para os navios americanos não poderem levar comida e arma para os ingleses isso que os comunistas faziam por quê? porque tinha um pacto agora eles ficam botando banca de que eram os grandes antifascistas antifascistas é a sua mãe o que é isso? bom e aqui acho que em nosso tempo ainda tinha muita coisa para falar aqui o pessoal me pergunta o que você acha desse negócio do Lula que ele finalmente disse que as Farc são organização terrorista ele não quer dizer vocês ficam interpretando não quer dizer nada o Lula não sabe o que fala ele falou isso aí porque não apareceu outra palavra ele deixou um lapsus lingue como se diz ele chamou os caras de terroristas ele vive trocando as bolas não quer dizer agora ele está contra o terrorismo contra o terrorismo outra coisa Lula é um mentiroso vagabundo salafra durante 15 anos esconderam o foro de São Paulo da hora que eu revelei virou agora até o Clóvis Rossi na folha fala do foro de São Paulo como ele diz o Lula diz o foro de São Paulo ensinou a esquerda latino-americana que ela tem que concorrer em eleições em vez de fazer violência mentiroso salafra manifesto de solidariedade as Farc chamando de terrorista o governo da Colômbia quer dizer é ajudando terrorista outra coisa vocês protegem a Farc aí o Oliveira Medina qualquer negro das Farc que será preso no Brasil que ajunte essa putada toda de PT vai lá fazer movimento pra soltar o cara vocês protegem ele porra não é protegendo terrorista que você vai implantar a paz na América Latina larga de ser mentiroso Lula você é outro também tá entendendo aqui porra encontrar esse cara algum dia alguma recepção oficial ele vai ver o que vai ter que ouvir tá entendendo eu vou tratar com respeito esses caras não tenho respeito nenhum nem por você nem por essa putada toda que você pôs no poder você não merece não merece tá entendendo antigamente olha existiu comunismo não digo honrado e honesto mas pelo menos comunismo inteligente que dá tinha alguma coisa na cabeça existiu 30, 40 anos acabou não tem mais nada salafrários são todos salafrários todos sem parar sem exceção tá certo mas pelo menos tem alguma coisa na cabeça além de merda muito bem então eu acho que o nosso tempo aqui acabou não dá mais nada não dá tempo de falar mais nada muito obrigado a todos e até a semana que vem se Deus quiser tchau mas O que é isso?